É o pedido que vínhamos há muito tempo tentando a nossa nova sede e graças a Deus hoje estamos nos trâmites finais para a nossa sede, para a transferência da nossa sede do CILG para o espaço de múltiplas funções. Gostaria de agradecer imensamente com a oração, cheio de gratidão ao governador Ibanez, ao deputado Delmasso e a nossa administradora do Guará por esse empenho de nós estarmos juntos, junto ao nosso coordenador Leandro da regional de ensino do Guará, junto estarmos aí a uma nova etapa dessa transferência da nossa nova sede. Essa mudança nossa para a nova sede vai proporcionar para a comunidade do Guará mais várias, Então a gente vai poder atender com maior presteza muito mais alunos nas línguas inglês, francês, espanhol e português como língua de acolhimento.